Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Meu nome é Maura Andréia, se inscreva no canal, aperte no gostei aí embaixo que me ajuda muito na divulgação de vídeos e ative o sininho para quando tiver mais vídeos vocês serem notificados. E você que está me acompanhando, que deixe seu like, eu espero muito que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Me sigam no meu Instagram também lá que vai estar aparecendo aqui na tela. E sigam a minha nova loja virtual, gente, que eu criei, que vai estar aparecendo aqui também na tela. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, é um vídeo de make. Eu sei que eu estou sumida do canal, né gente? Já tem um bom tempo, mas eu pretendo voltar aos poucos, tipo assim, continuamente, entendeu? Então é isso e fiquem comigo com essa make. E aí 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 Bom, gente Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Essa make que eu fiz E aí É uma make diferente, né gente? Ela é bem forte, é mais pra sair à noite, assim Então é E uma dica que eu dou pra vocês, gente É Você fazer a sobrancelha depois que se passa a base Quando você se faz com o lápis, a sua sobrancelha, né? Fica muito mais prático, muito mais fácil É Pra desenhar ela E eu sei que eu não me maqueio perfeito, né gente? Mas é uma make, assim, que eu gosto, realmente E pra mim, eu, tipo assim Eu me... Fico realizada com a make que eu faço Mas eu não faço, assim, nos outros Porque eu tenho muito medo, sabe? De estragar, né? Fazer uma cagada, assim, na cara dos outros É... Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Aperte no gostei aí embaixo Que me ajuda muito na divulgação dos vídeos E também fiquem ligados Que eu venho muitos vídeos legais aqui pra vocês E é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Tchau